Olá, seja muito bem-vindo ao vídeo. Hoje vou falar de um relógio digital que tem um design moderno e tem várias funções como rádio, projetor e se você quiser saber um pouco mais eu vou deixar o link da Amazon e também da Aliexpress aqui na descrição e no primeiro comentário. Então, o material utilizado para produzir esse relógio foi o ABS, que é uma resina termoplástica produzida a partir do petróleo. Uma coisa muito legal nesse relógio é que ele tem adaptador para carregador então você consegue carregar o seu telefone através dele. No display inicial você tem acesso a três informações. O relógio, que pode ser configurado entre 12 e 24 horas e também é disponível o LED dele na cor azul ou na cor branca. Além das horas, também é exibido a temperatura e também a porcentagem de umidade do ambiente. Agora, em relação ao alarme, você consegue programar em dois horários diferentes. Ele te possibilita você programar às 6 horas da manhã e às 8 horas e também está disponível a opção soneca. Uma coisa interessante nesse relógio é que você consegue programar a intensidade da luz. Ele tem 4 estágios. O que mais chama atenção nesse relógio digital é o seu projetor com alcance de 5 metros e também com uma amplitude de 180 graus. Você também consegue ajustar a sua intensidade que são em 3 estágios. Uma coisa bem legal nesse projetor é que você consegue mudar a sua projeção na parede. Dependendo da posição que você coloca o relógio, pode ficar de cabeça para baixo. Então é possível você inverter essa projeção. Esse relógio digital também tem um rádio que consegue fazer uma sincronização automática e também é possível programar o tempo de duração do funcionamento desse rádio, que eu acho muito legal. Obrigado. Obrigado.